E aí galera de boas, hoje trazemos o Shazer de Fastenlight 2017, hoje eu vou tentar mais um mod de vocês, o mod dessa caçamba aqui no caso, que é essa Bundy CHMB 5500 não, 5.000. Eu tô com uma tia que eu já apresentei uma vez aí no canal, que é a JFC120, quem quiser ter o download dela aí no canal, talvez vai estar aí aparecendo nos cards aí em cima, se eu lembrar vai estar nos cards, se eu não lembrar não vai estar nos cards, mas é isso. Eu tô aqui no mapa Campo Alegre de novo, e quem viu o último vídeo viu que eu plantei milho com aquela Valtra ali ó, que é a Frontier CFS, que tem até esse tandem aí ó, muito legal. Como vocês podem conferir, no último vídeo o mod é bem legal e tudo mais. Mas vamos embora aí pro que interessa pra esse vídeo, que é esse carretão aí, que eu acho que é o primeiro carretão BR que se eu põe a FS17. E eu olhei, dei uma colidinha pra ver se tava funcionando direitinho o mod ou não, e foi só isso que eu fiz ali, dei uma só olhadinha, nem vi se tem um sujável direitinho ou não. Vamos dar um B, não peraí ó, pra abrir aí beleza. Eu dei uma só com uma colidinha ali, mas bem que parece que ela comporta bem pouco, porque só aquele ali que eu colhi já deu 12%, então ela é bem pouca capacidade. E eu vou desviar isso aqui, porque eu sei que isso aqui tem física, então não vou, vou tentar evitar isso aí né. Bora continuar por aqui. É, eu trato, eu tô sofrendo com esse negócio aqui até, peraí, tem que abaixar. Aí ó, agora o carretão ficou mais legal, porque antes ó, quando tava levantado ele ficava empinado né. Mas agora fica melhor ó, que ele é abaixado. E agora, agora, com o Cebolinha falando, mas é isso, vamos deixar aí. Como eu falei no vídeo quando eu apresentei essa CRC120 aí, não é um mod pra quem vai jogar mapa grande como esse, é um mod pra quem vai jogar mapa pequeno. Mas, é porque tipo, olha aí, só o tamanho do mapa e não escolher uma linha, vai ficar complicado. Nossa, e se esse extrator não passar nesse toleiro? Já não passou né, desliga, levanta. Tá, vai, liga. É, vai ter que passar uma hora. Vamos deixar assim. Nossa, não vai. É, tem que levantar. Quando tá levantado, vai até. Mas aí não colhe né. É, complica né. Esses mapas que eu não tolerei, se eu tô fraquinho aqui, ainda tem que puxar esse carretão aí. Pesa bastante pra ele, mas... Tá conseguindo passar. Deixou uns ali pra trás, mas... Consigo passar até. E o carretão tem sujável, uma coisa que eu não tinha testado né, que todos os mods que eu vou apresentar pra vocês, que eu dou uma testadinha pra ver se não tem nenhum bug, algo esquisito, que tipo, não fica legal pra gravar um vídeo. Até já não fiz bastante vídeo por causa de mods assim, é, bastante coisa. E esse tem um sujável até que legal aí, só que é esse meio preto aí, cinza, da cor original dos selatores. Até a JTF também dá com essa cor original. Poucos mods já estão vendo a terra vermelha, e eu nem tô vendo que eu tô em torno aqui. Mas é isso, bora continuar aí? Vou até encher esse carretão e depois tentar descobrir onde é que fica a silagem, se é que existe nesse mapa né. Deve que existe sim, onde colocar a silagem aí nesse mapa. Se não tiver, nós achamos um lugarzinho pra colocar alguma coisinha, ou não sei o que faz dessa silagem né, caso não tenha um lugar. Essa coisa eu não decidi no caso né. Mas bora continuar aí? Mas olha só, esse aqui é um negócio pra dar muito trabalho quando você vai fazer em mapa grande. Olha, colher uma linha, é complicado. Vamos fazer a roupa pra esquerda. Acho que vai ser melhor. É. O problema é que não tem como virar esse aqui, tipo, tô indo aqui e poder virar pra direita. Porque no caso aqui ó, tem isso. A física ali pega, então não dá pra passar aqui. Então tem que desviar por dentro da cultura, pra não ficar travado ali. Então por isso que eu acho que seria maneiro se tivesse como trocar o lado disso aqui, se existisse como né. Pra daqui daí eu ia pra lá, só virando lado, igual aos arados. Mas acho que isso não tem. Falta muito pra encher. 57%. Até que eu achava que cabia pouco, mas até que cabia bastante. Se bem que tipo, nós não está com uma baixa de costas, sei lá, de 5 linhas de giga. Aí sim, encher rápido, mas como é que isso aqui é meio que um conjuntinho certinho, porque essa JF combina com esse carretão. Só faltou um mod BR de um trator né, que no caso eu acho que seria aquele ZMF que eu já apresentei no canal também. Só que eu não tenho esse aqui atualmente. Eu tinha, mas eu formatei o PC e não tenho mais. Mas tá quase aí já. Bora esperar terminar esse. O mapa, como vocês podem ver também, é bem legal. Eu fiz a apresentação dele aí, eu acho. Não, não fiz não. No caso não fiz a apresentação dele não. Mas é o mapa Campo Alegre aí. Tem lá em alguns sites aí, páginas no Facebook, tem o download dele. Eu acho que eu não coloquei em nenhum dos outros vídeos. O download dele é na descrição, não lembro agora, nesse momento, mas acho que não. Mas é um homem facenha, é só precisar no Google Campo Alegre e FS7. Daí eu acho que vai dar lá na Lost Gamer, onde foi do Juliano, o blog do Juliano, no caso, né. Bora passar mais pra cá. 87%. Olha na câmera interna, né. De dentro eu ia falar. Também é, mas é melhor falar interna, sei lá. Tá, tô dando umas gaguejadas, mais ou menos. É, é. Legal que isso aqui fica mexendo, como vocês podem ver, ó. Bem legal esse mod. Agora sim, falta só um mapa menorzinho, pra ir um trator menorzinho, sem ser cabinado, pra poder mexer nisso aqui, nem óbvio. Pra poder simular 100% esse caçamba, mas a JF120 aí, podem encostar mais pro lado aqui. E, tá quase terminando. Então, isso terminou. Será que tem luna? Acho que não deve ter, não. Peraí, tem que desligar. Até aqui. Ah, vou dar um O. Eita, apertei P, em vez de O. Deixa eu dar um F1. Nós tem... É, não tem opção não, tem como descarregar aqui. Deixa eu tentar achar algum lugar que seja pra descarregar. Onde é que ficam os animais? Tem animais no mapa, não lembro agora. Eita, olha o que dá, não olhar pra frente, olhar pro mapa. É, como eu não tô achando lugar nenhum, eu acho que vou descarregar lá dentro da sede, em algum lugar dentro da sede lá. Vou colocar essa silagem lá. Bom, então lá. Acho que, vamos ver se esse tratou também aguenta passar no atoleiro ali que tem na frente, né? Agora ele tá carregado. Se eu tivesse com esse peso aqui, ainda tivesse com a safe ligada no Pass Online, acho que não passou não. Aquele postou passar do jeito que passou ali. Como vocês puderam ver. Bora tentar. Nossa, olha aí. Achei que aqui ia dar, mas... Ah, arranjei e fui encrenca. Aí, passamos. Bora lá, então. Tá sofrendo pra carregar isso aqui. Olha como é que a suspensão dele tá toda abaixada atrás e levantando na frente. Eu devia ter colocado um peso nele pra ajudar, mas... Agora já foi, né? Aí, rende mais ainda aí. Fica mais rápido, mas... Vamos ver. Nossa. E esse drift que eu fiz agora? Nossa. Meu louco. Tirar uma frentezinha aqui, né? Ah, depois eu tiro. Agora já passou mesmo. Antes, depois eu volto ali e tiro uma frentezinha. Talvez a do meio. E é isso. Vamos ver achar um lugarzinho legal pra deixar a esquina da sede. Acho que vai ser pra lá, ó. Achar um cantinho da sede e despejar ali mesmo pra mostrar como é que... Funcionou o descarregamento desse... Dela, né? No caso. Deixa eu descarregar... Será que não tem um lugar específico pra esse aqui mesmo, não? Ah, já que não tem... Ah, vai ser aqui, ó. Nesse lugar aqui. Dá um CTRL I. É, como vocês podem ver, essa é a animação de descarrego dela. Mais pra trás, véi. Beleza. Então, o mod 8 é bem legal. Tem isso, eu tô olhando na descrição aí. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo... Nossa, o que que eu falei? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com seus amigos e edição sobre todos. Fui. Se você gostou disso. Vou abrir o gra だurar. Então, vai... Ah, deixa eu ver. Um... Ah, deixa eu ver. Se aнал que ahfires 128.